Abertura 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 Amor do mundo Somos dois Dois apaixonados Eu, você É maravilloso Encontrar A felicidade Que nós dois Achamos um do outro Somos dois Dois apaixonados Neste amor Doce, lindo e claro E nós dois Vamos lá Estou escolhido Todo mundo Somos dois Dois apaixonados Eu, você É maravilloso Encontrar A felicidade Que nós dois Achamos um do outro Somos dois Dois apaixonados Somos dois Dois apaixonados